Música 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 Uma, uma, vamos... Onda, uma! Vamos, vamos... Já deixa vocês, já deixa vocês! A CIDADE NO BRASIL É isso aí, não é? Pinho, pinho! Onde vai, Conejo Blas? Pinho, pinho! Pinho, pinho, pinho! Pinho, pinho! É isso aí! Pinho! Ai, iguan! Pinho, pinho, pinho! Se pegou até lá, pendeja! Allá lá de puta, aril, pinho! Pinho, pinho, pinho! Pinho, pinho, pinho! Pinho, pinho! Pinho, pinho, pinho! O que é que é que é que é? Olá! Olá! Nossa senhora é isso! Uscar! Free! Estou no ferro. Passou! Estou no ferro... Estou no ferro! Estou no ferro! Olá! Ah! 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 Ah!